E aí Cícero? Porra, tive uma ideia épica? Ah, duvido. Vamos sortear uns quadrinhos da banca, já que vamos ser realistas, né? As vendas online não estão tipo uma febre enlouquecida e tem bastante quadrinho espalhado por aí. Temos que agitar esse canal de algum jeito. A gente cria umas promoções e quem participar concorre aos quadrinhos. Aí a gente papa uns seguidores, aumenta o engajamento, essas coisas. Saca, Pelú? Olha, Zebu, não achei essa ideia nem pica que dirá épica. Que tal se você tiver uma ideia foda de verdade pra um vídeo que viraliza em vez desse monte de vídeo seu cagando regra? Aí sim a gente arruma um seguidor, vendemos mais quadrinhos e renovamos patrocínio em vez de ficar dando quadrinhos. E por falar nisso, tem quanto tempo que a gente não manda um viral? Deixa eu pensar aqui. Um ano, dois. E o terrorama? Há quantas anos essa edição? Hum? É. Então, porque em vez de passar o dia todo lendo quadrinho, tu não bola esse vídeo ou me ajuda a editar o terrorama, né? Ha, ha, ha. Eu tenho sim. É que tá por dentro do que tá rolando nos quadrinhos brasileiros. Eu falei, brasileiro, isso faz parte do negócio. Mesmo tendo menos seguidor, a página da Banca do Sisto tem mais engajamento que a da Mamacusa TV, que por sinal anda as moscas. Eu não sou conhecido como o lobo dos quadrinhos brasileiros à toa não, meu irmão. É. É claro, claro. Certo, certo, certo. Então, separa aí uns quadrinhos que quem comentar uma ideia de um tema pros nossos vídeos nos posts promocionais, a dica da pessoa for selecionada e a gente rodar o vídeo do cara, ele ganha um quadrinho da banca. Não é foda essa ideia, né? Quê? Mas que ideia mais merda é essa, Cebu? Ó, por que você não bota só as pessoas pra dar ideia de graça, como todo mundo faz, e deixa que os quadrinhos venham? Porque, se eu não me engano, essa é a única fonte de renda da gente no momento. Tá vendo alguma outra? Hum, hum. Os patrocinadores ainda não renovaram e o dinheiro acabou, meu filho. Ah, é, por falar nisso, tem um tal do Lisandro aí ligando o dia todo querendo falar com você. Ah, acho que é, essas paradas de maconha que vocês compraram aí, e aí o cara tá enchendo a porra do saco. Aí, se esse Lisandro ligar de novo, fala que eu tô em Noronha, porra. É, hum. Tá, é, então separa aí meia dúzia de quadrinhos que você vai ver que essa ideia vai aumentar o engajamento. Vai pelo Zebu e deixa de ser pão duro, porra. Vai. Hum. Você acredita que essa ideia do Zebu vai funcionar? Vamos aumentar as vendas e conseguir mais seguidores e engajamento? Só tem um jeito de saber. Você acompanha no Facebook as páginas da Banca do Cícero e o perfil do Zebu, onde essas promoções irão rolar. Os links estão na descrição do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho